O peixe é um dos alimentos mais antigos e tradicionais do mundo. E hoje no Prato Feito, a gente vai aprender uma deliciosa receita de filé de tilápia empanado. Quem vai ensinar pra gente é o chefe Welton Leal. Chefe, eu já começo a te perguntando. Ele fica crocante por fora e macio por dentro, igual aquele que a gente come na praia? Olha, acho que fica até melhor, viu? Isso depende muito, tá? Essa forma que eu vou ensinar pra vocês é a forma mais prática e rápida da gente empanar. Não suja muita vasilha e você pode empanar qualquer coisa que você quiser. Berinjela, abobrinha, couve-flor, filé de peito de frango, qualquer coisa que vocês quiserem empanar. Suja pouca vasilha, então? Pouca vasilha. Pra quem gosta de cozinhar e não gosta de lavar a louça, é excelente, né? Rapaz, é um prato cheio. Se liga nos ingredientes. Vamos precisar de 400 gramas de filé de tilápia, uma colher de chá de sal, duas colheres de chá de alho ralado, meia colher de pimenta do reino. Se você gostar, também pode acrescentar meia de pimenta calabresa. Para empanar, vamos fazer uma massa que leva duas xícaras de farinha de trigo, um ovo, uma colher de sopa de fermento em pó, uma colher de sopa de óleo, uma xícara de água, ou se preferir pode ser leite, cebolinha ou salsinha a gosto. Então a gente começa com o quê? Vamos começar temperando a tilápia. Primeiro vamos colocar duas colheres de chá de sal. Pimenta do reino é a gosto. Calabresa opcional. Dá aquela picância, né? Rapaz, fica muito bom. E o alho? O alho é amassado. Pode ser duas colheres. Agora é só nós temperarmos. É coisa prática, é bom quando você tempera de um dia para o outro. Pega mais no sabor, né? Pega mais no sabor. Quem gostar de limão também pode colocar. Importante escolher também uma boa tilápia, né? Ó, o filézinho não pode ser muito fino. Pronto, estamos temperadinho aqui. Agora nós vamos temperar, fazer a massa da tilápia para poder empanar. Essa massa é diferente, né? É diferente e é prática também e você faz rapidinho. Vamos lá? Bora lá? Um ovo inteiro. Já coloca junto com o trigo, né? Isso. Uma colher de sopa de óleo. Uma colher de sopa de fermento em pó. Vamos colocar um pouquinho de pimenta do reino. e alho. E agora vamos colocar uma xícara de água. O senhor pode também escolher o leite, né? É opcional. Tem diferença, assim? Não. No preparo? É mais econômico, né? É mais econômico colocar água, né? Com o valor do leite, né? Agora vamos mexer. Se alguém quiser bater no liquidificador, pode ficar à vontade. Colocando a mão por cima aqui da panela, a gente já percebe que o óleo está na temperatura ideal. E agora, chefe, qual que é o processo? Agora vamos empanar a nossa tilápia. Vocês vão ver o tanto que é prático. Pode ir colocando aqui assim, ó. Só colocar dentro da massinha. Da massinha, dá uma mexida neles aqui, ó. Dá uma mergulhada. É, para poder pegar bem. Adivinhar onde é que está, né? Agora você vai ter que pescar o peixe. É. E vamos colocar aqui, ó. Você nota que quando você coloca que o óleo está pronto, ela já sobe. Depois você deixa fritar de um lado e vira do outro. Você pode colocar um cheiro verde, então, uma salsinha, para dar mais uma cor na massa. Essa daqui já está no ponto. E aí é só tirar, né? Escutar o óleo. É bom colocar um guardanapozinho para não ficar... Tirar o excesso do óleo, né? Sim, sim. Vamos fritar mais um pouquinho? Fica à vontade. Agora vamos fritar ele com a cebolinha, a salsinha. Gente, isso aqui é muito prático, viu? Misturou. Misturou, colocou. Pescou. Pescou, já está no ponto. Agora vai sair mais uma leva e com a salsinha, né? Isso. Olha, fica muito crocante, viu? A salsinha também dá um destaque a mais. Dá. Se você quiser colocar também coentro, pode ficar à vontade. Cebolinha, né? Cebolinha. Bom, está pronto. Aqui uma saladinha para acompanhar. Tem também um molhinho de pimenta. Um molhinho de pimenta que fica delicioso, né? Isso. E se a pessoa quiser beber aquela gelada ou então aquela branquinha, também pode, né? Pode, cara. Só que com isso aqui a pessoa vai tomar mais de uma, né? Ah, é, né? Mais a saladinha básica, pepino, acelga, cenoura e tomate. E aí a gosto do cliente e a gosto de qualquer pessoa fazer a salada variada do que ela gosta, né? Olha só, está bonito, mas eu quero saber se está gostoso. Posso experimentar? Pode. Vamos provar. Pessoal, já estou sem máscara porque agora é aquele momento mais difícil. Aquela hora que eu não gosto, quase não gosto. A hora de experimentar. É hora de tirar as provas, né? Tirar a prova real. Exatamente. Bora lá então? Vamos. Ai meu Deus, como eu amo meu trabalho. Pessoal, está mais que aprovado. Fica gostoso, fica sequinho. Vou encerrar essa matéria, claro, terminando de comer. A gente vai comer isso tudo ainda. Tem mais para fritar. Tchau, gente. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.